ZOMBIE APOCALYPSE Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, 5 episódios de Sin City Último episódio a gente acabou indo com a falência, mas eu vou tentar recuperar um pouco aqui O que eu fiz foi aumentar os impostos Tá, aliás todos querem que eu baixe, eu pensei muito difícil Eu pensava que eu acho que acabou Agora que eu, vai começar a melhorar um pouco Mas se você não viu o último episódio pela AK Aumentei um pouco a célula nessa telecassia A telecassia Ape, 4 Tem, move, Erwin It's up Fala que tem um assassino a soca, mas eu acho que pra isso galera Direito aqui na universidade Mas aí pra isso eu acho que... Eu acho que eu queria que aprimorar a universidade, mas eu acho que o Sin City não tem como Mas a prefigura é que sim gente, mas que ainda não tá na hora Ou seja, eu vou sempre esperar a hora e saca, tá? Tá Mas eu espero que as casas comecem a melhorar aqui, tá? Ah Mas aí eu acho que o Sin City não tem como Pô Departamento do Sin City não tem como Estupro Pai, tamo que tamo Já tem consigo um homem aí Mas fica porque tem que passei Viva me clave Iramatazirti Finale levone Sob eclado bodo Viva me clave Mesmo Eu acho que eu acho que vai carter mural Crescento Eles não tem que ter botão Mas parece que vai Tem que ter tensão Do site Toca Vent Outro O que é isso? Nós estamos sem velhos saponconados aqui, galera! Frosh, Lisnet, Penet! Obrigada! Esse capitei ficou excelente, mas só tem uma aqui! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem nada! É isso? Eu quero ver como vai ficar essas cidades no futuro com a série, tá? Os pais estão ficando bastante picante. Estou com minha filha, que é que eu não sigo bem. Pra que que não passei pra tirar da minha vida, caralho? Tinha galera que me aposta aí. Vai lá, caralho. Tchau. Já fiquei um crente abandonado. O negócio aqui cabeçado até. O que é? Eu quero melhorar só uma coisa aqui. 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 Não vai rolar só uma coisa aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 0 15 10 A 20 24 25 25 eeeeee 27 59 highly 30 69 16 O que? O que pariu o prédio se ensama? O que pariu o prédio se em folga? Não é que chico? Nessa nossa sicação acontece em casete por amor de Deus vou desistentar para esse chamado de primeira E aí E aí Ah E aí 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 O que é que agora faz? Ai, gente! Não, não esquece! Eu quero saber o que é mal agora! Não. Não. Não faça o quê? Não faça o quê? Não faça o quê? Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.